Bom dia, meu nome é Hassen, sou de montanha, capital da amizade. Nós estamos aqui recebendo nossos novos amigos aqui de Porto Velho e estamos de braços abertos para novas amizades, para novos pessoas que quiserem vir para a montanha, para o pedal aqui na região, que é muito bom, ter aqui próximo aqui a São Sebastião Bendeira, que é um lugar fantástico, um lugar muito, muito belo. E tem outras paisagens aqui, os cafezais, os mamoeiros aqui de montanha, um lugar muito bom, cidade bacana. Venho para a montanha, já mudamos muito, chame de bola mesmo. Bom dia, eu sou Abinaldo, pastor da IDERP, moro em Porto Belo e vim aqui conhecer essa rota, né, que nós sempre falamos dessa rota de ciclismo, que é uma rota muito boa, ladeiras leves. E aí nós viemos aqui conhecer, conhecer essa cidade, passamos já por duas cidades e está sendo assim uma aventura muito boa, uma experiência fantástica e eu recomendo quem quiser fazer um pedal bom, um pedal leve, um pedal contínuo, acostamento bom, aqui é o lugar.